Eu tô no sítio, um secão de vila e tira Dois pés de guarda-seva, caju, mangue e cajá Peguei a chave, a copé, era um catingueiro Desacei e volto em fuga, pra ver como é que dá Tem abacate, genivar, privada, milha de marra, cheirar No disco o Ceará, cebola, quento Andou feijão de corda, vinte corpos na corda Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho E um pé de fastadinho, vindo até a DNA Aguareja o palha, safadeza, que me soa na parede Quando o bicho vem rachar, um tanto cabrinho E essa foi a barra, eu tô viado, vou viado Com a recada sem você, sabendo tudo E fica aí parado, com carada de arado Que eu nunca cheguei Se sua arana só fez pedrozinho Paga o banque da cidade E no ar, minha sacreta Vai toda a raposa que só vive na rama Me faça caminhar, se vive que não quer Pensa no entrepado, no pé da boiadeira Paga o banque da macaxeira Pensa no entrepado, no ar Se as caminas não ficam desparadas E o galo que vai andar, não tem medo Que eu nunca cheguei Se sua arana só fez pedrozinho Que eu nunca cheguei Se sua arana só fez pedrozinho E essa foi a barra, eu tô viado, viado Eu tô viado, eu tô viado, eu tô viado Eu tô viado, eu tô viado, eu tô viado E fica aí parado, com carada de arado Se sua arana só fez pedrozinho Se sua arana só fez pedrozinho Se sua arana só fez pedrozinho Se sua arana só fez pedro de pêdourinho A noiva na mosa quer um go delicious Música 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 Música